Vamos para a capital agora, gente? Vamos para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a Lorraine França, que tem informações para a gente a respeito da manifestação na capital. Amanhã, 7 de setembro, está programada manifestação em várias cidades, inclusive aqui em Três Lagos, e a gente vai saber como será lá em Campo Grande. Lorraine, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você também, a todos e todas que nos acompanham nesta manhã véspera de feriado, um feriado de 7 de setembro que promete ser um pouco diferente dos outros anos, quando nós tínhamos aí desfiles cívicos. Aqui em Campo Grande, a exemplo de outras cidades e outros estados brasileiros, teremos sim manifestações a favor e também contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Logo pela manhã, há a previsão aí de uma motociata pela cidade que vai percorrer cerca de 20 quilômetros em um ato a favor do presidente Jair Bolsonaro, defendendo aí questões que vêm sendo também defendidas pelo presidente, como o voto impresso e outras relacionadas aos ministros do STF. Por conta dessas manifestações também, inclusive, o exército aqui de Campo Grande fechou a sua entrada com cavaletes e já colocou um aviso lá, dizendo que ali é uma área protegida, que é uma área militar, porque teme aí represálias de grupos nesses atos que vão acontecer amanhã, dia 7 de setembro. Nós teremos no período da manhã, então, esse ato, essa motociata que vai percorrer 20 quilômetros a favor do presidente Jair Bolsonaro e no período da tarde teremos também uma concentração, mas aí... E aí, contra o presidente Bolsonaro, serão em horários distintos, o município disse que já se prepara aí para colocar equipes policiais nas ruas para fazer a segurança dessas manifestações. Viu, Ana? Nós temos também aí, partindo aqui de Mato Grosso do Sul, uma caravana com diversas pessoas de várias cidades aqui de Mato Grosso do Sul, campograndenses também estão se deslocando para Brasília para se manifestar lá na capital do país. São cerca de 500 pessoas que estão se deslocando nessa caravana de ônibus que foi organizada por grupos de diversos municípios aqui do estado, viu? Inclusive, Três Lagoas, Dourados, Campo Grande, Corumbá e outras cidades daqui estão organizadas nessa caravana aí que vai, então, manifestar lá em Brasília. Por enquanto, as informações que nós temos é de que as manifestações devem ser pacíficas, mas, claro, nós vamos acompanhar esses atos amanhã também e trazer todas as informações a quem nos acompanha, viu, Ana? E aí, na capital, a concentração vai ser onde desta manifestação amanhã, no dia 7 de setembro? Ana, nós temos uma concentração, nós teremos uma concentração de manhã próximo a um local de eventos aqui em Campo Grande, que já não funciona mais no estacionamento desse local de eventos, que fica próximo ao Parque dos Poderes, que é esse ato contra, a favor, aliás, o presidente Jair Bolsonaro, os motociclistas vão se encontrar ali nesse ponto perto do Parque dos Poderes, para que possam percorrer esses 20 quilômetros. Depois, à tarde, teremos uma concentração aqui na Praça Ari Coelho, que fica no centro aqui de Campo Grande, que daí sim é um ato contra o presidente Jair Bolsonaro. Esses são os dois principais pontos em que os manifestantes devem se encontrar amanhã aqui em Campo Grande. Tá certo, Lorraine. Muito obrigada pela tua participação. Uma ótima segunda-feira para vocês aí na CBN em Campo Grande.